Olha só, meus amores, aqui com chave de ouro, mais uma vitória. Estamos aqui no Arena, Arena Javier Thai, terceira edição que tá bombando, é isso mesmo. Goiânia, Goiás, hoje sábado, dia 22 de janeiro de 2022, começando aí com tudo. Meus amores, a Renatinha está aqui com ela, é a atleta Rosângela. Rosângela, princesa, que de princesinha só tem a cara e o andado, não é, Rosângela? Bruta! Olha só, ela da equipe Scorpion Fight, dessa galerinha bruta aqui, que lutou categoria a 61 quilos. Meus amores, é a terceira vitória da Rosângela. A bicha é boa demais no box, é isso mesmo. E meus queridos, o que mais chama atenção no desenvolver da luta, é uma característica incrível que ela tem, de segurar a perna e golpear. Conta disso pra Renatinha, como assim, cara? É uma facilidade, sim, que eu desenvolvi nos treinos, por causa dessa equipe aqui, que sempre me incentiva a mostrar que eu sou melhor do que eu acho. Que lindo! A Rosângela, antes de ser entrevistada, falou, Renatinha, eu não levo muito jeito pra coisa, eu falei, pode deixar. Mas quando a gente é campeã, o silêncio diz tudo, sim ou não? É verdade. Então pronto. Se a Renatinha, Rosângela, colocasse uma filmagem lá no seu coração, sem falar de técnica, sem falar de Muay Thai, agora eu quero saber um pouquinho de você como pessoa. Pra quem hoje, quem hoje merece uma flor? Vinda de você aí, essa vitória, quem te apoiou, me fala sobre isso. É, essa de hoje... Solta o coração no microfone. Essa de hoje eu dedico ela pra minha mãe, que vem passando um período muito difícil na vida dela, e que se não fosse ela hoje, eu não estaria aqui. Ela que sempre me incentivou, que a minha família nunca incentivou a lutar, e ela nunca desistiu. Ela me levava nos treinos, ela buscava, e graças a Deus eu tô alcançando cada vitória por causa dela. Ah, meu Deus, olha como é que a Renatinha fica nessa situação, olha isso, quem sabe faz ao vivo. Uma perguntinha, o que a sua mãezinha tem? Ela sofre de transtorno bipolar, aí há uma semana mais ou menos ela descobriu uma gordura no fígado, só que aí ela já tá tratando, já tá fazendo acompanhamento, e graças a Deus, e se Deus quiser, logo, logo ela vai tá firme e forte. Rosângela, Renatinha tem toda a autoridade pra falar que você é campeã duas vezes. A primeira, porque você venceu esse combate, a segunda, como é que você dá conta de um psicológico assim, e de conseguir sair do show igual você fez? Que é isso, menina? É, é Deus mesmo. É Deus e você? Tudo bem, professora? Tudo bem. E aí, minha querida, conta disso aí dos bastidores dessa atleta, você como córner, fala sobre isso, vai. A princesa aceitou a luta de última hora, né, porque a luta caiu, nós fizemos um trabalho, a gente já vem fazendo um trabalho com ela, né, então essas últimas semanas a gente intensificou os treinos dela, com cardio, a técnica dela é boa, e agora a gente vai trabalhar melhor esse psicológico dela, pra ela acreditar mais nela. Porque ela sabe do potencial que tem, mas às vezes ela deixa influenciar, assim, muitos problemas nela, e ela tem um potencial incrível, e ela ainda não descobriu o quanto ela é incrível. Vamos combinar, pra nós mulheres, essa questão quando eu falo do psicológico, que desculpe os homens, vamos falar baixinho aqui, vamos cochichar as mulheres, nós somos as caras, né, os caras, nós somos as caras, sim ou não? Exato, com certeza. Em cima do salto. Em cima do salto, 15. Exato. Meus amores, sabadou, e você ganhou, vamos terminar assim, a Renatinha vai deixar o microfone aqui no centro, pra que vocês possam dar aquele grito de alegria, falando o nome da equipe de vocês, um, dois e fui galera. Vota o salão, não vai entrar, tá bom. Fui galera.